João Alex, ouvintes da Santa Cruz FM, estamos de volta aqui nesta terça-feira, girando pela cidade, eu falo aqui da Maremóveis, onde você encontra todo tipo de oferta, todo mês, toda semana, todo dia tem promoção exclusiva e a Maremóveis está aqui preparada para te atender nesta reta final de ano, é semana do Natal, muita gente aí se preparando para presentear e eu sei que a Luciane tem alguma oferta aqui que vai lhe agradar e vai ser algum presente, ou até para a pessoa mesmo, não é Luciane? Se presentear nesse final de ano, o importante é dar uma passadinha aqui na Maremóveis, bom dia. Bom dia, Édipo, bom dia os ouvintes da Rádio Santa Cruz FM 98.3, bom dia João Fernando e Alex Santos, isso mesmo, Édipo, a Maremóveis é o canto de você se presentear e presentear, você compra seu presente e ainda compra o presente do seu amigo secreto, da sua família, de quem você queira comprar, porque nós temos da área, a área de serviço, tudo de móveis, eletro, a gente encontra, vocês encontram aqui na Giganto Varejo. Então, esse mês de Natal, a gente está com um mês muito bom, muito imperdível, muitas promoções, que a promoção é Adeus Móvel Velho e Feliz Móvel Novo, né? Todo final de ano, Édipo, todo mundo gosta de confraternizar, juntar família, então sempre muda alguma coisa de sua casa, né? Então, por isso que a promoção é Adeus Móvel Velho e Feliz Móvel Novo, né? Você precisar de um sofá aqui na Giganto Varejo, você encontra sofá em promoção, a partir de R$ 1.399, você tem, ainda dividindo no seu cartão de crédito em até 12 parcelinhas, então o que você espera, corre para a Giganto Varejo, porque aqui você encontra, né? E a gente está com a promoção esse mês, todinho de dezembro, você compra no seu crediário da casa em sete vezes sem juros, Édipo. Sete vezes sem juros? Sete vezes sem juros, naquele carnezinho, que desde o tempo de Pai Maré, né, que tem gente que comprava naquela fichinha, ainda compra hoje, aliás, esse mês de dezembro todinho, em sete vezes sem juros. E se você preferir comprar no seu cartão de crédito, a primeira só para 60 dias. Bacana, são muitas promoções, realmente só a Giganto do Varejo, só a Marem Móveis para trazer para seus clientes. Tem alguma aí que você quer destacar, Luciana, de promoção? Tem, eu vou destacar aqui quatro itens. A gente tem aquela mesa de turbo, né, que ela é de turbo com a pedra de granito, de quatro cadeiras, R$ 999, 12 parcelinhas de R$ 99,90. Aquele organizador, né, que você organiza tudo na sua casa, sapato, roupa, livros, o que você queira organizar. Se quer colocar no quarto das crianças para guardar brinquedos, já tem a portinha, R$ 299, 12 parcelinhas de R$ 29,90 no seu cartão de crédito. O painel, né, você está precisando trocar aquele painel da sala para colocar a sua Smart. A gente tem painel de, assim, de altíssima qualidade, todo ripado, que é o móvel do momento, né, o ripado. R$ 599, 12 parcelinhas de R$ 59,90 no seu cartão de crédito. E se está precisando trocar a sua cama box, eu tenho aqui na Maremóveis, cama box, conjugada, R$ 699, 12 parcelinhas de R$ 69,90 no seu cartão de crédito. E a Maremóveis, ela é a parceira do Natal Premiado, da CDL. Então, você que está comprando, ou você que já comprou e não recebeu seu cupom, vem até a Gigante do Varejo, porque o sorteio é agora, dia 29 de dezembro, e pegue seu cupom para preencher, né. E quem não comprou ainda, venha comprar para aproveitar a promoção. São 10 piques de R$ 1.000 e 10 TVs de 39 polegadas. Que oportunidade, realmente, que só a Maremóveis traz para seus clientes. Nessa semana de Natal, a pedida é vir aqui na Maremóveis, né, Luciene? Exatamente. Antes de tudo, né, de comprar o presente do seu amigo secreto, ou de sua família, venha logo aqui na Gigante do Varejo, porque a gente tem o nosso encartar recheado de muita promoção. Eu só falei quatro de mais de 100 produtos que estão no encarte promocional. Então, vem para a Gigante do Varejo, é aberto o dia todo, não fecha para almoço, só fecha de 5 e meia da tarde. Se você não quer vir até a loja, é só acionar o nosso Marezápio, o 84-99802-3232, fala com um dos nossos colaboradores e fecha sua venda do conforto da sua casa com entrega e montagem grátis. Bacana. Obrigado, Luciene, mais uma vez. Obrigado, Edipo. Até sábado, né, se Deus quiser. E um abraço ao pessoal do Depós, né, do CD, que estão lá com certeza nos ouvindo, e ao nosso diretor, Marcelino Dantas. Coisa boa, olha, vem para a Gigante do Varejo. Maremóveis aqui em Santa Cruz, na Praça Coronel Ezequiel Magelino. Espaço muito amplo, bom atendimento, né, você se encontra aqui na Maremóveis, na passadinha aqui que está, como disse a Luciene, recheada de ofertas. João e Alex, segue com vocês. Tchau, 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 tchau.